Música Isso aí pessoal, vamos continuar com o nosso aulão para a OAB, aquela matéria que todo mundo adora, que arrepia os pelos da nuca, que é processo civil, que todo mundo curte, né? É nada, é direito processual, sei que não é favorita não, mas por quê? Ah, processual a gente geralmente está mais no fim da faculdade, eu já aprendi civil, não quero aprender processo civil não, eu já aprendi trabalho, não quero aprender processo do trabalho, o pessoal negligencia, cara, processo civil depende do jeito que você enxerga. Se eu for pegar para estudar sozinho, o troço às vezes é meio complicado, mas você pegando direcionado, sabendo estudar, fazendo o que a gente fala aqui, você vai chegar na tua prova e vai ir na prova de processo civil, por quê? Muita coisa repetida, algumas questões eles forçam um pouco mais a barra, beleza, mas a maioria, você sabendo alguns detalhes que é onde a banca costuma trabalhar, você mata a questão. Eu trouxe para o aulão hoje uma matéria que eu sei, que quando você estuda, você faz assim, eu não vou estudar esse troço não, deixa para lá, vamos pegar outra coisa, porque intervenção de terceiro, eu não sei quando que é um, eu não sei quando que é outro, e sim banana inteiro. Pô, intervenção de terceiro é fácil, cara, meu amigo, minha amiga, intervenção de terceiro é tranquilo, alguns detalhes que você sabe, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar um esqueleto, nesse esqueleto é o básico que você tem que saber, com esse básico você já responde muita questão, depois que você tem isso aí na tua cabeça, você está mais tranquilo, você está de boa, aí você começa a aprofundar, aí você vai nos detalhes, no materialzinho que eu joguei aí, está um pouco mais completo, claro, no materialzinho você vai assistir a aula, vai acompanhar, tudo bem, tudo muito bonito, e depois quando você estiver pegando tudo que a gente passou aqui, aí você começa a aprofundar, ah, e tal, é aqui, processo civil, o que a gente faz? A gente tem que pontuar o que é mais cobrado na prova, e tem predileção por algumas matérias, tem coisa que sempre cai, tem coisa que nunca caiu, e acho que provavelmente nunca vai cair, a banca que não me escute, beleza. Mas o que você faz? Se além de ter isso aqui, que a gente dá essa atenção especial, é ler o CPC, não é ler o CPC inteiro, porque o CPC é um troço do tamanho do mundo, e eu vou ler mais três doutrinas desse tamanho assim, porque quando o professor na tua faculdade vai te falar processo civil, olha, meus queridos alunos do processo civil, você tem que ler o CPC, aí você tem que pegar uma doutrina, aí cada doutrina que ele te recomenda, é desse tamanho, só que é um processo de conhecimento, aí é outra para o processo de execução, aí é outra para a parte recursal, é outra para cautelar, ah, você tem que ir de carriola para a faculdade, carregar os livros que o cara quer que você lê, meu, como que você vai ler isso aí, nos cinco anos você não lê, você precisa disso passar no AB? Não precisa, o que você precisa para passar no AB é vir com a gente, que vamos mostrar o que é mais necessário, beleza. De intervenção de terceiros, vamos começar falando de litos consórcios, não tem como falar de intervenção de terceiros e não falar de litos consórcios, e litos consórcios, eu não entendia nada na faculdade, eu trouxe era meio complicado, ativo, passivo, isso aí para mim é coisa de sacanagem, e você sabe que se você lembrar, você nunca mais esquece, o que é o litos consórcio? O litos consórcio é o seguinte, falou de litos consórcio, você lembra, é mais de uma pessoa em algum dos polos da relação, ah, professor, mas eu não lembro quando é passivo, quando é ativo, bicho, quem que entra com a ação? Quem que entra? Não ativo? Não autor? Então se for mais de um cara no polo ativo, no polo entrando, é o que? É litos consórcio ativo, é só você lembrar aqui, quem que entra, velho? Se você for, dependendo da festa que você vai, sem saber o que é passivo, quem é ativo, você vai se dar mal, então você tem que saber quando que é um, quando que é outro. Quem que é o ativo? Não é o autor que entra com a ação? Então esse é o litos consórcio ativo, a gente tem lá o quê? Dois ou mais autores, um processo que tem dois, três, quatro, sete mil autores. E o passivo? Ah, o passivo é o cara que está levando, né, velho? O passivo é quem está se lascando, não é o réu? Não é o cara que está entrando com a ação contra ele? É gostoso levar uma ação na cabeça de qualquer ramo que seja do judiciário, trabalhista, penal, criminal? É gostoso? Não é? Então você lembra que o ativo é o cara que está entrando, e o passivo é o cara que está se lascando, por quê? Porque é o réu. Então se está falando de litos consórcio ativo, é o quê? É mais de um autor. Se está falando de litos consórcio passivo, é mais do quê? De um réu. E se está falando de litos consórcio misto? Aí virou putaria, é ator, réu, é ativo, é passivo, aí misturou. O que é então? O ativo, mais de um autor. Passivo, mais de um réu. E o misto? Aquele processo que tem mais de um autor e mais de um réu. Tranquilo que isso daí. E aí, sabendo isso, você já se garante alguma coisa. Beleza. Outra qualificação ali muito importante de litos consórcio é a seguinte. Em relação à sua obrigatoriedade. Tudo bonito no teu material aí, hein? Pode ler. O que é a obrigatoriedade? Quando tem que ter o litos consórcio ou quando pode ter? Quando é que é pode ter? É facultativo. Facultativo é o quê? Tem se quiser, se quiser chamar, chama. O litos consórcio no polo ativo, ele é facultativo. Se os autores quiserem junto, eles vão. Se cada um quiser cair, sua própria ação vai. O litos consórcio no polo ativo é facultativo. Agora, no polo passivo, regra geral, ele é o quê? Necessário. Tem que chamar os réu. Por quê? Porque é contra eles que a coisa vai feder. Então, se a gente está falando de litos consórcio passivo, ele, em regra, é o quê? Necessário. Tem que estar os caras no processo. Não tem escolha. Tanto que, para que a sentença seja eficaz, tem que ocorrer o quê? A citação de todo mundo. Tem 10 réu? Vai citar os 10 réus. Os 10 réus serão citados. Para quê? Por quê? Porque esse litos consórcio é necessário. Tem. Ele não é facultativo. Ele é obrigatório. Só que ainda dentro do litos consórcio necessário, nós temos duas subdivisões e tem que saber as duas. A primeira, então, aqui é o seguinte, facultativo, vai se quiser. Necessário tem que ir, mas dentro do necessário se divide em dois. Quais são essas divisões? A primeira, quando o litos consórcio for necessário e simples, quer dizer o quê? Os caras são obrigados a estar no processo, mas se ele for simples, a decisão não precisa ser a mesma para todo mundo. Ele pode chegar para o réu A e falar para você é assim, e chegar para o réu B e falar para você é assado. Ele pode, as decisões não têm que ser o quê? Uniformes. Agora, se a gente está falando de litos consórcio necessário e unitário, lembra, unitário, único, quer dizer o quê? Que a decisão vai ser única, a decisão vai ser uniforme para todos os réus. O juiz não pode chegar para o réu A e falar que é assim, e para o B que é assado, para todo mundo igual. Então, cuidado com essa subdivisão aí. Tendo isso aí em mente, já está bonito, já está garantindo alguma coisa. Já sabe quando é ativo, passivo, misto, necessário, facultativo, simples, unitário, já está sabendo alguma coisa. O litos consórcio facultativo, o que diz o CPC? O CPC diz quando ele é facultativo, ele traz algumas hipóteses, tudo decoreba, é só você ler. Mas o pessoal fala, tá, você passou na UAB, passou no concurso e tal, como que foi isso daí? Meu, a gente desenvolve técnica de estudo. Eu vou pegar uma hora e decorar o troço inteiro? Ninguém consegue, ninguém é robô não. A gente vai decorando o quê? Palavras-chave. Se a gente decorar a palavra-chave, dela a gente extrai o resto. Dentro do litos consórcio facultativo, o que diz o CPC? Diz lá, comunhão, quando tem comunhão de bens, de direitos, é só você pegar as palavras-chave, tá? Diz lá, mesmo fundamento, de fato e de direito, ou quando diz conexão, quando diz lá, afinidade. Você viu uma dessas palavras aí? Lógico, você vai pegar no teu CPC e você lê lá como está bonitinho. Diz lá, ocorrer afinidade de questões por um ponto que é mundo de fato, por exemplo. Você vai ler tudo, mas você vai direto aonde? Você vai nas palavras-chave, você viu qualquer uma dessas aqui, ó. A banca falou qualquer coisa de comunhão, de direitos, obrigações, afinidade, conexão, objeto, pá. Você viu qualquer coisa dessas, falou, pá, isso aqui é o litos consórcio facultativo, que é aquele que não é obrigado para todo mundo no processo. Beleza, dando seguimento aí. O que é o litos consórcio multitudinário? Essa aqui é uma nomenclatura dada pela doutrina, mas lá do CPC diz o quê? Que quando está uma galera, por isso que chama multitudinário, multidão, quando está uma galera no processo, e aquilo lá pode fazer o quê? Atrapalhar a rápida solução da lide ou dificultar a defesa, o juiz vai fazer o quê? Ele pode limitar o número de litigantes. Quer dizer que está a galera no processo, está todo mundo numa multidão. Alguma coisa vai acontecer. Que coisa? Ou vai dificultar a rápida solução, o processo vai ser lento, ou pode dificultar a defesa. Nesse caso aqui, o juiz vai lá e, paf, limita o número de litos consórcios. Ele diz, ah, ele pode fazer isso? Pode. Tanto que se ele fizer isso aí, o prazo para defesa vai ser o quê? Interrompido. O prazo interrompido, o que acontece? Puf, ele para e volta do zero. Quando a gente diz que um prazo é suspenso, ele para, ficou paradinho, encerrou a suspensão, ele volta de onde ele parou. O interruptivo, não. Ele para e volta do zero. Então, se liga nessa pegadinha aí, não caiu isso aí em banca não. Isso aqui, ó, é uma interrupção do prazo. Ele interrompe. É muito fácil a banca chegar e julgar na tua prova, suspende. Ah, suspende o prazo. Aí perdeu a questão. Por quê? Porque não é suspende. Ele interrompe. Ainda diz lá no CPC que os litisconsortes serão considerados em relação à parte diversa. Quer dizer o quê? O reclamante, por exemplo, a outra parte está ali. Então, tem um aqui, outro litisconsorte aqui. Eles são considerados para a parte diversa como litigantes distintos. Sei lá e eu de cá. Por quê? Porque os atos e omissões de um, em regra, não beneficiarão nem prejudicarão aos outros. Eles têm o direito de promover o andamento do processo, serão intimados de todos os atos. Quer dizer o quê? Não é porque às vezes tem dois else lascando que os dois têm que ser brother, não. Às vezes cada um está querendo ver o oco do outro também. Então, eles são considerados em relação à outra parte, à parte diversa, como litigantes distintos. Os atos e omissões de um, em regra, não beneficiarão nem prejudicarão aos outros. Cuidado, porque é simplesmente a banca que pode chegar e falar que os atos e omissões de um beneficiam ou prejudicam ao outro. É claro que não. E a regra é o quê? É que não. Outra disposição importante para caramba é a seguinte. Diz lá no CPC que quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores nos autos, quer dizer o quê? Meu, tem dois reais na ação. Um te contratou. O outro contratou aquele chato, daquele chato, do outro advogado, não quis contratar você também. Então, tem um advogado aqui e outro advogado ali. Os dois são litisconsortes, tá? Então, quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores nos autos, eles vão ter o prazo em dobro. Em dobro, pra quê? Pra contestar, recorrer e, de modo geral, falar nos autos. Essa disposição é tudo de importante, muito importante, principalmente pra contagem de prazo. É igual aquela disposiçãozinha que fala que pessoa jurídica de direito público e o Ministério Público tem prazo em quadrículo pra contestar, em dobro, pra recorrer. É tudo coisa importante, porque pode cair uma questão de contagem de prazo. E se não souber isso aí, você se embanana. Me acompanha aqui, porque eu vou dar aula de acordo com o teu material. Precisa acompanhar o material e falar, não precisa escrever nada, que tá tudo muito bonito aqui. A gente vai pra onde? Vai lá pra assistência. Que é o primeiro tipo do quê? De intervenção, de terceiro. Assistência é o quê, velho? Assistência, você chega pro cara e fala, é nóis aí, brother, é nóis. Porque você vai dar uma assistência pro cara. O que que é dar uma assistência? Você chega lá e fala, bate, é nóis, brother, vou te ajudar, vou te auxiliar, vou te ajudar aí. Então, assistência é o quê? É um auxílio. Assistência, o cara tá indo lá, prestar uma força pro outro no processo. O nível de interesse que ele tem. Vai variar o tipo de assistência também, que a gente já vai ver. Mas assistência é o quê? O cara vai auxiliar a outra parte do processo. Começa a se ligar nas palavras-chave aí. A assistência, ela se divide em dois tipos. A primeira é assistência simples. Pô, olha o nome. Assistência simples quer dizer o quê? Que não é aquela tão complicada. Então, você já começa a se ligar. A simples diz o quê? Que o assistente, o vínculo que ele tem, é com o assistido. Não é com a outra parte. O cara que ele bateu no peito e falou que é brother, que ele vai lá ajudar, é esse cara que ele tem um vínculo. Ele pode ser afetado indiretamente pelo que eles estão decidindo. Ele tem um interesse jurídico. Mas o vínculo dele é com o assistido. Agora, o assistente litisconsorcial. Olha que nome fresco. Então, você já se liga que o troço é mais aprofundado um pouco. O assistente litisconsorcial, ou também tem o nome de assistência qualificada, pode cobrar esse nome também. É o quê? É quando o cara tem relação com as duas partes. Ele é diretamente atingido pela decisão. O troço é mais pesado um pouco. Tanto que, no caso da assistência simples, como que ela cessa? Meu, se o assistido vai lá, transaciona, desiste, renúncia, faz qualquer coisa que encerra o processo. O que o assistido faz? O assistente faz e chupa o dedo, porque ele não pode fazer nada. Não precisa de concordância dele. Se o assistido quiser ir lá, desistir, ele desiste, renunciar, transacionar, ele faz o que ele quiser. E o assistido vai fazer o quê? Vai chorar no travesseiro, porque a cama é quente, porque ele não pode fazer nada. Não precisa de concordância dele. Agora, se a gente está falando de uma assistência litisconsorcial, a treta do cara é com os dois. O cara está lidando com os dois. Então, se o assistido vazar do processo, o processo vai prosseguir com o assistente. Ah, só isso aí? Só isso aí? Aqui se já mata coisa pra caramba. Beleza. Outra disposição. Dá uma olhada do teu material que tem mais coisa aí. Outra disposição bastante importante é aquela que fala o seguinte. Ocorrendo, o trânsito em julgado da decisão, o assistente não pode, em outro processo, querer discutir o quê? A justiça da decisão. Ele já foi encher o saco lá, o que ele vai vir em outro processo agora? Já não assistiu, já não podia colaborar, já não podia fazer as coisas que ele tinha que fazer, ele não tem os mesmos ônus e poderes que a outra parte, igual dizendo no material, tem. E o que ele vai em outro processo encher o saco? Ele não pode. Mas isso é o quê? Regra geral, porque tem exceção. Qual que é a exceção? Quando ele tiver sido impedido de produzir provas no processo. Por quê? Ele pegou o processo lá no finalzão, não tinha o que ele fazer, dependendo do jeito, do estado que ele pegou o processo, porque ele recebe o processo do estado que se encontra. Ele pode entrar a qualquer momento, o assistente, mas ele recebe o processo do jeitinho que está lá. Ele não tem escolha, não. Então, se ele provar que ele foi impedido de produzir provas pelo estado que ele pegou o processo, aí ele pode vir em outro processo discutir isso aqui. ou quando ele disser que não conhecia de alegações ou provas que o assistido por dó ou culpa deixou de produzir. O assistido é burro ou filho da mãe. Alguma das duas ele foi. Ou ele não quis produzir ou ele bizonhou. Ele não produziu por quê? Ele não conhecia essas alegações ou provas. O cara não conhecia essas alegações ou prova por quê? Por dó ou culpa do assistido. Aí ele pode vir em outro processo? Aí ele pode vir em outro processo. Assistência, tem mais coisa no teu materialzinho? Pode ler aí que está bem filézão mesmo. Com isso daí você vai destruir em prova. Segundo tipo de intervenção de terceiros é a oposição. A oposição sabe o que é? Oposição, o cara chega no processo e fala, sai batido que o bagulho é meu aí. É isso aí que o cara faz. O cara não vai auxiliar ninguém não. O cara vai querer dar na cara dos dois. Porque imagina, chegou, juntou um dinheiro, teu sonho é comprar um jegue para dar um rolê de jegue na cidade. Comprou teu jegue, enfeitou, está bonito. Fala, esse fim de semana eu vou catar geral dando um rolezinho no meu jegue. Aí você descobre que tem um processo, que o teu vizinho da frente e o vizinho do lado estão discutindo. Esse aqui está falando que o jegue é dele e o outro também. É teu jegue, rapaz. Você está maluco. Você vai lá o quê? Esse troço é meu. Fala para os caras, sai fora. O que vocês estão brigando? Vocês estão malucos? Isso aqui é meu. É isso que é a oposição. Na oposição o cara vai o quê? Bater de frente com os dois. Ele não vai para auxiliar ninguém. Ele quer tanto dar um como no outro porque estão discutindo coisa que é dele. Isso que é oposição. Começa a se ligar então. Na oposição ele vai se opor contra quem? Contra ambos, contra os dois. Então na oposição ele não está ajudando ninguém não. Ele está indo o quê? Pegar o troço que é dele. A oposição ela tem que ser oferecida antes da sentença. Depois da sentença não tem mais choro. Bobeou, dançou. Ele tem que ir o quê então? Antes da sentença. A oposição ainda, dependendo do momento que ela é oferecida, ela vai ter consequências diversas. Se ela for oferecida antes da audiência, aí beleza. Se ela for oferecida então antes da audiência, ela vai ser julgada simultaneamente junto com a causa principal e serão decididas na mesma sentença. O cara chegou antes da audiência, o cara foi belhar, o cara não deixou o troço correr não, o cara não foi naquele editado que diz que jacaré que dorme, vira bolsa não, o cara foi lá e se espertou, o cara se ligou. Ele foi lá o quê? Antes da audiência. Se é nesse caso, a oposição vai ser julgada simultaneamente com a ação principal e o quê? Serão decididas na mesma sentença. Mas se o cara bobeou então, camarão dormiu, a onda levou. Nesse caso aqui, se ele foi depois da sentença, depois da audiência, a audiência que é um marco divisor aqui, tá? Antes ou depois. Se ele veio depois, o quê que diz o CPC? Que aquele processo vai tramitar sobre o rito ordinário. E ele vai tramitar sem prejuízo da causa principal. A causa principal lá, a oposição aqui. Mas diz também que o juiz pode fazer o que? Ele pode sobrestar o processo. Ele pode chegar e falar, opa, deixa o processo quietinho só um pouquinho aí. Pra quê? Pra oposição tramitar e elas seguirem juntamente. Só que nesse caso, o juiz não pode sobrestar a ação principal por mais de 90 dias. O máximo é 90 dias. Nesse caso aqui, tanto nas primeiras hipóteses que antes da audiência que serão julgadas juntas, ou se chegou aqui e o juiz sobrestou, não interessa. Se o juiz tiver que conhecer na mesma audiência, na mesma sentença, quer dizer, se ele tem que conhecer na mesma sentença da oposição e da ação principal, qual que ele vai conhecer primeiro? É óbvio que é da oposição. Porque como que ele vai dizer? Ele vai chegar na causa principal e falar, ah, isso aqui pertence a A. E depois chega na oposição e fala, não, não, isso aqui é do cara que entrou com a posição. É do C. Tá maluco? Então não tem como. Quando ele tiver que decidir ao mesmo tempo a oposição e a causa principal, ele decide qual primeiro? Oposição. Tranquilo pra caramba, né? E a nomeação à autoria? A nomeação à autoria é o terceiro tipo que tá aí no teu materialzinho. Na nomeação à autoria, olha o nome. O cara nomeia o autor. Ele tá nomeando o autor daquela cagada lá. Ele tá chegando e falando, você tá maluco? Sou eu não, velho. Isso aí, ó, é outro, não sou eu não. É isso que o cara faz na nomeação à autoria. Associa o quê? O cara tá nomeando quem fez. O cara tá dedurando lá. O cara não fez isso aí, não. Ele quer vazar do processo, quer pôr outro no lugar. Então na nomeação à autoria, o cara quer o quê? Ele quer cair fora do processo e quer pôr outra pessoa no lugar dele. Quais são as hipóteses que tá lá no CPC? Diz lá que é um mero detentor. Ele vai fazer o quê? Vai nomear a autoria do possuidor ou proprietário. Sabe quando a gente vê muito isso daí? Lá no penal. Sabe por quê? Polícia chega lá, pá, mete a revista no maluquinho. O maluquinho tá com 7 quilos de cocaína na mochila. Não, não, meu amigo deu pra segurar, isso aqui não é meu não. É do cara lá no coelho. Ô senhor, é sempre assim, não é não que é do cara. Então é mais ou menos isso aí, mas é outra coisa. Mas o que acontece então? O cara é mero detentor. Ele não é nem o possuidor, nem o proprietário. E tá sendo acionado na justiça. O que ele vai fazer? Ele vai chegar e falar, ó, corta meu pescoço, mas não fala quem é esse doido aí não. E faz o quê? Você nomeia a autoria, quem efetivamente deveria estar contando como réu naquele processo. Visa corrigir o quê? O polo passivo. Lembra que o polo ativo é o que entra, o polo passivo é o que se lasca. Beleza, também aplicado naquelas causas de indenização, quando o cara diz que praticou um ato por ordem de terceiro. Imagina que você tá andando na rua, o cara chega pra você e fala, véi, cansei desse carro, não gosto mais do meu carro, o carro é meu, dá porrada nesse carro pra mim, eu te dou sem conto. Você vai dar porrada num carro que eu adoro e vou ganhar sem conto ainda. Você vai lá e quebra o carro do cara. Aí você descobre o quê? Porque o carro era do vizinho do cara. O vizinho chega e crau, não sei. O que você vai fazer? Opa, eu não vou pagar nada, não. Eu achava que o carro era dele. Ele que falou pra eu fazer isso aí no carro dele. Esquece que é crime e tal, isso daí, tá? Foda isso daí, processo penal não é meu não. Mas você lembra o quê? Você fala, pô, eu fiz aquilo lá porque o cara mandou, e eu achei que tava certinho, que não tinha problema fazer isso. Então, no caso da indenização, quando o cara faz o quê? Pratica aquele ato por ordem de terceiro. Nos dois casos que a gente viu aqui, o que o cara tá fazendo? Ele tá vazando do processo, tá falando o quê? Aquele lá que é o culpado, não sou eu, não. Ele quer corrigir o polo passivo da ação. A nomeação autoria tem que ser feita no prazo da defesa. Então, cuidado com isso aí. Fala, tem que ser feita e troca aqui com a posição. E fala, tem que ser feita antes da sentença. Não. A nomeação autoria tem que ser feita no prazo da defesa. Lembre-se também que a nomeação autoria, ela faz o quê? Ela suspende o processo. Então, falou de nomeação autoria, suspensão do processo. Beleza. O réu chegou e falou, vem, não sou eu não, é o cara lá. E tá fazendo o quê? Nomeando autoria pra sair fora do processo. O que o autor pode fazer? Tá tudo resumido pra caramba aí. O autor pode fazer o quê? O autor pode aceitar. O autor fala, hum, verdade, esse cara aí não é o proprietário, não. O proprietário é o outro Zé lá. Ele aceita. Nesse caso, vai fazer o quê? Vai citar o cara. Correto. Vai ser promovido uma nova citação. Na segunda hipótese, o autor fala nada. Que quando o cara não fala nada, qual que é a regra geral? Quem que ela consente, presume que ele aceitou essa nomeação autoria. E na terceira hipótese, tá tudo aí? O que que acontece? O autor fala, não é ele não, é esse cara mesmo. Nesse caso aí, o processo vai fazer o quê? Vai seguir contra o nomeante. O cara tentou vazar, não conseguiu. Tentou vazar na braquiária, ela não conseguiu não. Vai ficar no processo, sim. Mas e o nomeado? O cara que chegou e falou, pô, é ele. Esse cara que foi nomeado autoria, ele pode fazer o quê? Dá uma lidinha aí. Ele pode realmente dizer, não, eu sou o nomeado, eu sou o verdadeiro proprietário, o verdadeiro possuidor. Eu que mandei o cara fazer aquilo lá. Ele reconhece essa nomeação autoria ou ele nega. Quando ele reconhecer, acompanha comigo aí. Olha o que que vai acontecer. Se ele reconhecer, o que que você acha que acontece? É óbvio, o processo prossegue contra ele. Se ele falou, pô, sou eu, beleza. O processo prossegue contra ele. E se ele falar que não é ele? Prossegue contra o outro. Difícil lembrar disso daí, hein? Tranquilo pra caramba, né? E a denunciação da LIDE é a nossa quarta modalidade aí da intervenção de terceiro. Acompanha comigo com o material que eu tô dando na aula seguida. O que que fala na denunciação da LIDE? Na denunciação da LIDE o cara fala o seguinte, véi, tão querendo pôr no meu, se pôr no meu, vou pôr no teu. É isso que o cara tá fazendo. Ele vai chegar pro cara e falar, ó, tão querendo me fuder. Só que se me fuder, vou fuder você também. É isso que o cara tá fazendo. Na denunciação da LIDE, alguém tá querendo lascar o cara. Alguém quer lascar o cara. O cara fala assim, beleza, se eu me lascar, você vai se lascar também. O seu problema é qual? É se lascar sozinho, né? Imagina ter um aumento da gasolina. Você fica bravo, mas todo mundo tem que pagar a gasolina igual. Agora imagina que sai uma medida que a gasolina fica igual pra todo mundo, você paga 50 centavos a mais. Aí você quer morrer, né? Por quê? O problema não é se fuder, o problema é se fuder sozinho. Então isso o cara quer fazer o quê? Ele tá avisando pra alguém que se ele for condenado, no caso de uma eventual condenação, ele vai fazer o quê? Ele vai atrás do cara. Ele vai exercer o quê? O seu direito de regresso. Então se você ver qualquer coisa falando de direito de regresso, você sabe que você tá onde? Denunciação a lead. Começa a associar os troços aí que você lembra, meu. É só lembrar a oposição, o cara tá indo contra os dois. Nomeação a autoria, o cara quer vazar do processo, ele quer sair do processo e nomear quem? O verdadeiro réu. Ele quer nomear o autor daquela arte lá, ele quer sair do processo. Na denunciação você denuncia pra quê? Você fala, beleza, eu vou me lascar, mas eu vou denunciar porque você vai se lascar também. Nesse caso aqui, o cara tá querendo garantir o seu direito de regresso no caso de uma eventual condenação. Quer dizer o quê? Ele tá falando que se ele perder aquela ação, ele vai ferrar alguém também. Ele vai exercer o seu direito de regresso. Começa a associar palavras-chave aí, você não perde mais questão disso não. O que diz o CPC? Cara, no CPC tem um monte de coisa lá. Fala, fala aquelas hipóteses, é comprida, me confundo inteiro. Palavra-chave. Palavra-chave é fundamental pra você não perder mais questão. Diz lá o quê? Que vai ser feita a denunciação a Lídia. Ao alienante, papapá, no caso de evicção. Então começa a se ligar nesses detalhezinhos aí, no caso de evicção, você já fala o quê? Pô, viu alguma coisa aí de evicção? Viu lá direito de regresso? Você já sabe que você tá onde? Denunciação a Lídia. Porque é muito comum um tipo de questão, dizendo alguma dessas hipóteses, você tem que dar o nome aos bois. Ele diz um tipo de intervenção de terceiro conceito de algum, e tá lá, ABCDE. Você tem que lembrar qual que é qual. Então diz lá também, ao proprietário, possuidor indireto, essas são só as palavras-chave. Na hora que você lê esse artigo no CPC, essas palavras que você vai procurar. Porque elas que vão te dizer qual tipo de intervenção aí. Ou no caso, naqueles contratos de indenização, que tem ação regressiva, só lê. Só lê, que é bem decorável essa parte aí, super tranquila. Lembre-se também que a denunciação a Lídia, ela suspende o processo. Então denuncia a Lídia, suspende o processo. Você vai matar tudo que é questão. E o chamamento ao processo? Meu, no chamamento, você chama a galera pra se ralar com você. Por quê? Você vai chegar e falar assim, o maluco lá também deve. Fala, eu devo. Beleza, eu devo. Eu vou me ferrar, mas ele também. Porque ele também deve. Não devo sozinho, não. Eu fiz essa cagada, mas ele também. Quais são os casos de chamamento ao processo? Chamamento ao processo, essa que é a palavra-chave, tá? Co-obrigados. Ele tá chamando outras pessoas, que também tem aquela mesma obrigação que ele, pra entrar no processo. Porque ele não quer se lascar sozinho, não. Na denunciação a Lídia, ele faz o quê? Ele vai pegar o prejuízo que ele teve e jogar em alguém. Ele vai pegar aquilo lá e jogar em alguém. Porque, na verdade, ele exerce o seu direito de regresso. Aqui, no chamamento ao processo, é diferente. O cara deve. Ele deve, mas ele não deve sozinho. Alguém deve com ele. E ele chama todo mundo pra cada um pagar a sua parte. Então, no chamamento ao processo, qual que é a palavra-chave? Co-obrigados. Mas quais são as hipóteses? Quem que você vai chamar ao processo? Você lembra o quê? Chama pra se lascar junto com você. Então, se falou de chamar alguém, é pra se lascar junto. Não é pra você e depois o cara. Pra você e depois o outro é o quê? É denunciação. Você denuncia, porque se você se ferrar, você vai no do outro também. Agora, no chamamento, você faz o quê? Fala, véi, vamos abraçar e vamos tudo junto, levar esse troço, todo mundo junto. Por quê? Vai todo mundo se lascar junto. Você fala, eu devo, mas ele também deve. Então, no chamamento ao processo, primeira hipótese. Quem que você vai chamar ao processo? Você vai chamar ao devedor. Quando? Quando o fiador for o réu. Imagina que você pegou, você tem teu imóvel muito bonito, aí aquele teu amigo, aquele teu parente, pedir pra você ser fiador dele, porque ele vai alugar uma casa. Não dá rolo isso, né? Imagina, eu pai e a mãe, né, seu Ademar, dona velha, o grande abraço aí, vive se lascando por causa disso. A lei empresta o nome pros outros pra ser fiador, e quando se meia precisa, não tem. Por quê? Porque estão se ferrando na justiça. O que aconteceu aqui? O devedor não pagou. Não pagou. Vai atrás de quem? Vai atrás do fiador, vai atrás dos bens do fiador. Nesse caso aqui, o único fiador foi quem? O único réu é quem? O fiador. O que o fiador fala? Beleza, eu sou fiador, eu devo, tenho minha responsabilidade. Mas o réu tem bens também, chama o réu no processo aqui, chama o devedor aqui no processo, porque a dívida é do cara. Então, quando o fiador for acionado somente ele, ele faz o quê? Ele chama o devedor também pra participar do processo. Segunda hipótese, os outros fiadores. O cara tem cinco fiadores. Levaram só você no pau, porque os outros quatro não chamam todo mundo pra se lascar junto bonito aqui. Então, quando um fiador, um ou alguns deles não chamou todo mundo, faz o quê? Você vai chamar os outros fiadores, vai chamar a galera toda. E a terceira hipótese? No caso de devedores solidários. Tem dez devedores. Todo mundo deve solidariamente. E o cara chama só um? Ou o cara chama só três e tem dez? Nesse caso aí, de devedores solidários, quando forem chamados, quando forem citados ao processo, só um ou alguns deles, não todo mundo, pode fazer o quê? Pode chamar o processo todo mundo. O chamamento ao processo, ele é feito no quê? No prazo da contestação também. Cuidado pra não confundir com a posição que tem que ser oferecida antes da sentença. Começa a se ligar, fazer as colunias na tua cabeça aí. Então, ele é oferecido quando? Quando vai ser apresentado o chamamento ao processo? No prazo da contestação. Diz lá no CPC também, que quando houver a condenação, olha como que está aí. A sentença que condenaram os devedores valerá como título executivo em favor daquele devedor que satisfazer a dívida sozinha, quer dizer o quê? Chegou a sentença e condenou um só. Ou condenou todo mundo e foi pro ralo só o bem de um. Pegou lá o imóvel do cara, penhorou e saldou a dívida toda. Essa sentença, essa condenação aqui, vale como título executivo pra esse cara que perdeu o imóvel levar os outros no pau. Não precisa de uma nova sentença pra ser reconhecido isso daqui, não. O cara vai pegar aquela própria condenação, ela já serve de título executivo pra quê? Pra ele ir lá e exigir dos outros devedores solidários a sua cota a parte. Difícil? Difícil nada, né? Agora o troço está esquematizado. Você tem material. Vai lendo. Olha o resuminho que tem lá no finalzinho. De um lado diz a modalidade, o tipo de intervenção de terceiro. E do outro diz pra que ela serve. Tudo palavra-chave, tudo mais do que mastigado pra você. Olha a assistência. Assistência é o quê? Prestar auxílio. Então se você está vendo na tua prova prestar auxílio, já é um indício o quê? De que assistência que a gente está falando. Se você vê na tua prova sair do processo, o cara quer picar a mula do processo, é indício do quê? Nomeação autoria. O cara quer sair do processo, quer pôr outra pessoa no lugar. Então você nomeia alguém pra você sair fora. Então nomeação autoria. Você vai nomear o verdadeiro réu, você vai vazar do processo. No caso de oposição, você quer obter um bem litigioso. Quer dizer o quê? Tem duas pessoas, um autor, um réu brigando por um determinado bem e aquele bem é teu. Você vai lá contra os dois. Outra hipótese. Denunciação a lide. Falou de denunciação a lide, o que você procura? Direito de regresso. Essa que é a palavra-chave. Na denunciação a lide, você diz o quê? Estão querendo me ferrar. Se nego me ferrar, eu vou atrás de você. E esse prejuízo que eu estou tendo, eu vou atrás de você. Eu vou exercer o meu direito de regresso. E a última hipótese é o chamamento ao processo. Chamamento ao processo, olha a palavra-chave. Responsabilizar com o devedor. Isso quer dizer o quê? Tem mais gente que deve aquele troço. Você não vai pagar sozinho, não. Você vai pagar a tua parte, os outros que paguem a deles. É difícil o processo civil? Não é. Peguei um tópico aí que eu tenho certeza que na tua faculdade, você passou batida, o professor falou, você não sabe quando cama, quando quer outra. Você começou a ler o CPC e fala, vixe, mas isso aqui é tudo meio parecido, é tudo gente entrando, é tudo gente querendo sair do processo, estou me confundindo todo. Tem segredo? Não tem. Como que a gente procede? Sempre que eu estudei para concurso, chegou uma hora que eu falei, pô, porque a gente aplica sim, viu, toda essa expertise que a gente tem aqui no Alfa para concurso, se aplica para o AB também. Vou te contar minha história, você vai ver como é verdade. Aprendi no concurso o quê? Não dá para decorar tudo. Então eu tenho que saber o quê? O que cai na prova. O que é importante eu saber. Mas mesmo assim a coisa é para caramba. Beleza. Procura palavras-chave, procura atalhos, coisas que te lembram, resuminhos, que te lembram aquilo que efetivamente você tem que lembrar. Assim fica muito mais fácil estudar. Quando eu fui fazer o AB, eu me formei. Me formei e tal, fui atrás de dar para concurso. Eu não estava muito na época assim, atrás de o AB não. Só que eu peguei e estudei uns quatro a seis meses. Estava estudando para concurso. Já tinha aprendido a estudar. Aí eu falei, pô, vou pegar o AB, vou ter que ir atrás de o AB. E nisso tinha uma galera que eu conhecia que estava prestando o AB faz tempo. Normal. Só que o que acontecia? Eu já tinha essa experiência de estudar. Eu já estudava. Apesar de muita matéria ali, praticamente, ser quase a primeira vez que eu vi, porque na faculdade eu levei meio nas coxas também. O que que acontecia? Eu já sabia como estudar. Eu ia lá, procurava questões. Eu sabia o que eu sabia fazer para passar na prova. Eu sabia onde que eu tinha que procurar, qual tinha que ser o meu posicionamento. Aí peguei e o pessoal falava para mim, ah, você está começando o AB agora? Tá. Ah, e você acha que você vai passar na primeira? Eu falei, eu acho, estou estudando, não estou bagunçando, estou estudando o dia inteiro. Todo o tempo livre que eu tenho, eu estou me esforçando, estou me dedicando, porque eu quero passar no AB. Quero passar na primeira, se possível. Se não, na primeira, na segunda, na terceira, e vou até passar. Ah, vai passar na primeira, vai levar a tal, dez vezes aí. E ficava me zoando. Estou nem aí, cara. Peguei, continuei estudando, fiz meus resumos, estabeleci uma meta, e fui lá e passei. Na primeira vez que eu fiz o exame da ordem. Fiquei feliz pra caramba, tinha a carteirinha do AB na mão, podia fazer algumas ações, e apesar de eu sempre querer essa área de concurso público, eu tinha o meu AB na mão, podia ganhar meus trocos, entrava com a ação, enquanto não era aprovado ali, podia ir arrumando alguma coisinha, sabia que mesmo que se por acaso não desse certo em concurso, eu tinha advocacia, que é muito bom advogar hoje em dia, sabe que não está limitado ao teto constitucional como a gente, e advogado pode ganhar aí, o céu é o limite, né? Depende muito da área que você vai fazer. Então, eu estava amparado, eu tinha a minha carteirinha na mão. Aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, chancerei minha faculdade. Por quê? Porque eu tinha meu diploma, eu sei o sentimento que é. Você vai lá e estuda cinco anos, aguenta professor, aguenta nego chato, aguenta aquelas rifas que você tem que pagar forçado para a formatura, e é festa, e é peça processual, e é visita no fórum, e o juiz chega e te dá coice, e o promotor te xinga, e acontece, não é sempre não, mas acontece também, né? E se lasca cinco anos, e se forma na faculdade, tu faz o quê? Põe as mãos no bolso e não faz nada, porque se você não tiver a carteirinha do AB, você não é ninguém na área jurídica, você não pode fazer nada. Qualquer curso que você se forma hoje em dia, você sai de lá trabalhando. No AB não. Na área do direito, não. Enquanto você não tiver a sua carteirinha na mão, você está preso nisso. Pô, vamos parar com isso, cara. Enquanto você está na faculdade, por mais que você empurre o troço com a barriga, você está passando de ano, você está progredindo. Agora, ficar patinando aí na OAB, enquanto você não passa na OAB, você está no mesmo lugar, você está patinando na lama. Vamos pegar e vamos sair dessa lama aí. Vamos passar na prova da OAB. Não é difícil. Tudo aquilo, toda essa expertise que a gente tem na área do concurso, a gente traz para cá também, porque é a mesma coisa. No fim das contas, tudo se resume a uma coisa. A banca vai chegar e vai fazer assim, blá, 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 e vai jogar um enunciado e vai colocar lá A, B, C e D. Quatro alternativas só, nem cinco é. Sabe o que você tem que fazer? Isso. Isso que você tem que saber fazer. Depois, você vai se preocupar com a segunda fase. Primeiro, vamos passar na primeira fase, né? Não adianta nada. Primeira, primeira fase. Mas é basicamente isso aqui que você tem que fazer. Segunda fase também tem um monte de técnica, tem todo o método que a gente desenvolve para chegar lá e moer na prova. A gente não tem como objetivo aqui, eu não tenho nas minhas aulas de processo civil, também sou professor de processo do trabalho, eu não tenho menor objetivo aqui, falar, não, eu quero formar exímine os processualistas aqui na minha aula, nego que sabe tudo. Eu não quero isso, não. Eu quero ver você com a carteirinha do AB na mão. É isso que eu quero. Eu quero que você chegue nas minhas matérias, vai na prova, e fala, pô, isso aqui é fácil, respondi essa, caramba, outra matéria que eu não gostava tanto que foi abaixo da média, nessas matérias eu fui acima e consegui pegar pelo menos a metade que eu precisava. Então é isso que a gente faz aqui. É para isso que a gente trabalha aqui. Para desenvolver o teu estudo, para economizar o teu tempo, porque esquematizar o estudo é uma das partes mais difíceis. Quando eu também estudava para concurso, eu patinei muito tempo, não tinha resultado. Na hora que eu cheguei, falei, pô, eu vou dar um passo para trás para dar dois para frente. Esquematizei meu estudo. Aí eu tinha uma coisa boa para estudar. Aí a coisa fluiu. Para o AB foi a mesma coisa, só que quando eu prestei o AB, eu já sabia esquematizar. Eu já sabia procurar. Eu não ficava lendo igual um perdido qualquer coisa que me caia na frente, não. Aí a coisa fluiu. É isso que a gente vai fazer aqui. É isso que o Alfa quer fazer. Todas as experiências que a gente tem, a gente está trazendo para cá. Tem pessoal diferente no AB também. Todo mundo já passou no AB aqui. A gente sabe o que você precisa para ir na tua prova e moer. E moer. Você vai lá, faz 50%, está bonito, está chique e vai para a segunda fase. Vai na segunda fase também, passa, já era. Nunca mais você vai se preocupar com esse troço na vida. Você não tem que chegar daqui cinco anos e prestar de novo. Ah, mas eu cancelei meu AB. Não tem problema não. Você não precisa fazer outra prova. É só você ir lá e pedir de novo. Você não perde nunca mais. Então o AB é importante sim. Eu sei que tem um pessoal que você está prestando um tempo maior, começa a desanimar, fala, caramba, tanto tempo que eu estou prestando, vou atrás de outra coisa. Meu, não desanima. Se você desistir, você vai pegar os cinco anos de faculdade que você tem e vai fazer assim, vai jogar no lixo. Pô, faz isso não, vem estudar com a gente, cara. A gente vai chegar aqui e vai te mostrar o caminho certo. Não é difícil. Não é fácil para você ir sozinho. Não é fácil se você pegar professor jumento que te ensina a coisa errada. Aí realmente é difícil. Agora, se você chegar aqui, onde o pessoal estuda, onde o pessoal se dedica, o pessoal pesquisa e te dá um resumo, dá coisa mastigada, você tem que fazer o quê? Pegar na mão, bondinha na cadeira, ler e fazer a prova. Se você fazer isso daí, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E a gente é o seguinte, aqui no Alfa, a gente não chega e faz com por aí não. A gente não chega aqui e joga toda a matéria para o aluno e tchau e benção, se lasca, se vira, meu. Aqui não. Aqui a gente ajuda o aluno em todas as fases. Está desmotivado? A gente vai te motivar. Pô, não sei por onde eu começo. A gente vai te mostrar. Ah, mas tem prova. A gente vai resolver. Pô, a prova saiu hoje. A gente vai fazer correção. A gente vai fazer simulado. A gente vai te treinar. A gente vai deixar você no jeito que você precisa para passar na prova. A gente pega na tua mão e só larga a hora que você fazer o quê? Você largar da nossa mão para com a outra mão pegar a tua carteirinha do AB. É isso que a gente faz aqui. É muito fácil também chegar por aí, grava as aulas e joga tudo para lá e o aluno que se lasca para o aluno que se vire. O problema é dele. Não. Esse problema é seu, mas é nosso também. É um compromisso que a gente firma. A gente firma o compromisso de fazer tudo o que você precisa saber. Se você fazer a contrapartida, que é o quê? É acreditar no nosso trabalho, é fazer o que a gente fala, é sentar e é estudar. Eu garanto que você vai passar no AB. Eu garanto. A gente firma esse compromisso de te passar na prova se você fazer o compromisso do que a gente te instruir a fazer. Vamos assumir. A gente está assumindo o nosso compromisso aqui. Assume teu compromisso daí. Pô, uma demonstraçãozinha que a gente deu rápida. Isso aqui é um pedaço de uma aula. Já viu que dá para aprender a parada, que a coisa não é de outro mundo, não. Vem com a gente então aí. Tem um desconto muito legal. Pô, a gente está lançando o curso do AB. Foi autorizado em um desconto show de bola 30%, só que é só até domingo. Então avisa os teus amigos aí e tal. Quem for comprar, se liga, vai até domingo. 30% no curso todo. Pô, o curso tem matéria para caramba, só que assim, tem todas as matérias para a tua prova. Ele não é um curso extenso. Por quê? Meu, eu não falei, eu não quero te ensinar a fundo, não. Eu não quero que o cara saia daqui sabendo tudo de processo civil, não. Eu quero que o cara vá e passe na prova. Então, nossas aulas são sucintas, são direcionadas, são transmitidas de uma forma clara, simples. Não tem juridiquês, não. Aqui não tem frescura. É muito fácil, é muito bonito. É meter o ternão, chegar, doutoras e pá, e não te aprovar. Não adianta, né? Não é o que a gente faz aqui, não, tá? Aqui ninguém quer ficar de boniteza, floriana, com perfum mariana, não. Aqui a gente quer resultado, meu. É resultado que é o nosso lema aqui. E é o resultado que a gente vai conseguir. Então vem com a gente. Entra lá no site, acompanha. www.alfaconcursos.com.br Tem lá o blog da equipe. Tem um blog direcionado exclusivamente para a OAB. Vai no nosso blog da OAB. A gente está postando lá todo dia. Todo dia tem lá uma motivação, uma dica, uma notícia, tudo que você precisa. Você não está sozinho, não. Ah, minha família não entende, meus amigos não entendem, não interessa. A gente entende, a gente está aqui para isso. Vai lá no blog da equipe. Tem o blog dos concursos, tem lá uma aba do lado, lá Exame da Ordem. É dedicado exclusivamente para o pessoal da OAB. Vai lá, pô. Lá você está amparado. A gente vai trazer tudo que é importante para você. Tem o nosso fórum também. Lá no nosso fórum, você põe questões, dúvidas. Ah, eu estou, não sei o quê. E vai lá, a gente resolve. Os professores estão empenhados nisso. A equipe é muito unida, a equipe é forte. Aqui, nego, não chega grave e pica a mula, não. A gente sai daqui do aulão hoje, que é ao vivo. Amanhã, cedinho, tem reunião. A galera toda aqui. Essa sala que você está vendo está assim, do quê? De professor. Por quê? Porque aqui é uma equipe unida. A gente leva o troço a sério. O troço é verdadeiro. A gente acredita no que faz. A gente não é... Não falou assim, Ah, não. Vou ganhar uns trocos e vou dar umas aulinhas aqui. Não é assim, não. Aqui a gente acredita no que faz. A gente dedica de coração. A gente acredita nos alunos e acredita em você também. Que eu tenho certeza que depois dessa prova, depois que você fizer o curso para a gente, você vai ver a prova com os outros olhos. Mesmo que não for a tua vez, porque às vezes acontece. Aquela prova não é para você. Você vai olhar para ele e falar Caramba, esse troço dá para passar mesmo. Não é assim tão difícil, não. Então, vem com a gente aí. Acredita. Entra lá no site. Aproveita essa promoção que domingo acaba. É lançamento. A gente está comemorando aí o lançamento. Finalmente a gente conseguiu engrenar esse curso do AB aqui no Alfa também, que é um sonho que a gente sempre teve. A gente sabe que assim como o pessoal do concurso também é sofrido, o pessoal da Ordem também é. Porra, você presta uma, presta duas, presta três, começa a gastar dinheiro. Exame da Ordem é caro pra caramba, né? Gasta dinheiro, faz cursinho, e compra livro, e a coisa não vai. E a parientalhada, enchendo o saco. Mas por que você não passa? Porra, acho que é fácil. Só que eu te alerto uma coisa. Você vai vir fazer o curso com a gente. Você vai passar no AB. Porra, a parientalhada chega agora que você é doutor, me faz um papelzinho lá, mas não te custa nada. E o papelzinho você vai ver a tua vida inteira, tá? E outra coisa que você... Eu sei que você vai fazer, a gente fala que não vai fazer, mas vai fazer porque eu fiz também. Tudo é carteirinha do AB, né? Chega nos lugares, um documento. Você está com tudo. A tua certidão no nascimento na bolsa. No bolso, você vai fazer o quê? A carteirinha do AB, né? Aquele que é documento. Chega nos lugares, ah, preciso de documento? Não, não, não preciso. Não, não, preciso assim, olha aqui meu documento. Quer dar carteirada em todo lugar, né? Carteirinha do AB, você pode pôr um crachá no peito assim. Isso aí fica bonitão pra caramba, né? Então, vamos lá. Vamos sentir esse gostinho aí, tá? Vamos credenciar, vamos chancelar todos esses esforços que você teve na faculdade. Porque por mais nas costas que às vezes você levou na faculdade, porra, alguns esforços que você teve que fazer. Gastou dinheiro ali, gastou tempo. Vamos pegar e pôr uma utilidade para isso daí. Vem com a gente estudar que você não vai se arrepender que vai ser um sucesso. Qualquer coisa, a gente está direto aí, dá um grito, vai no Facebook, no fórum, no Equipe Alfa lá e grita que a gente está aí para te ajudar e para ter o seu sucesso. Grande abração, a gente se encontra por aí. Valeu.